E aí, mestre da Zedit? Tranquilo, meu mano? Ai, tomei na lata. Brabo, tá virando alfa, seu merda. Vai tomando. Relaxa um pouco, Xandão. Não me manda relaxar, seu bosta. Não fala isso pra mim, caralho. Eu não gosto que fala essa merda. Leonardo Braga mandou 5 reais. Fala super o que se acha... Para com isso, porra! Terra plana abraço e bora treinar. Você tá de parabéns. Mas isso aqui foi mais estranho, papai. Vem na crocô de laje agora, rapaz. Toma. Procô de lajezinho agora, né? Desumilde, né, mano? Calma nessa, mano. Como é, mestre da Zedit? Como é, amigo? Então, bora aí, chat? Deixa o likezão que tá chegando. Mano. Amo, speed, default. Tá. Aumentei um pouco o brilho, porque, gente, inconcebível jogar sem brilho, tá? Não dá pra jogar sem brilho. Ah, só dublaram 3. Mas já que estamos no 2, melhor continuar. Sim, pelo amor de Deus, eu não vou jogar o 3 sem ter jogado o 1 ou o 2 primeiro. E sem vocês terem dado like. Já deram like na live? Tá. Beleza. E aí, mestre da Zedit? Só de buena? Você é boa na Zedit mesmo, mano? Você é bravo na Zedit? Mano, tô procurando um cara pra fazer uma edição motivacional. Tá ligado, pai? Nessas horas que ele parar, você tem que... Morrer de susto? Barulhinho de conquista? É, barulhinho de conquista. Nessas horas que ele, tipo, você tem que... Deixa eu ver. Trava a língua? Trava a língua? Um minuto falando espanhol? Vou colocar trava a língua e um minuto falando espanhol aqui, ó. Um minuto falando espanhol. Vai lá, gente. Eu não falo espanhol, tá? Mas eu tento. Por aí? Vamos ver, vamos ver. Grita por 5 segundos? Também é forte, também é forte. Se eu esperar acabar essa pula, a gente coloca outra, fechou? Esperar bater 200 aí, a gente... E chegar nos 200, né? Aí a gente coloca essa daí do gritar por 5 segundos. Pra ver o que galera acha. Picalonga. É o aluguel do peitinho do Picalonga. Mestre das Edites Oficial. Como é que vai, meu querido? Verificado no chat, hein, tropa? Não, tropa não, mano. Eu odeio esse nome de tropa. Verificado no chat, velho. Tô bem, graças a Deus. Aí sim, meu bom. Tamo junto. Pô, se você... Ô, mestre. Se você estiver bem, né, mano? Mete um cincão aí só pra ver, meu... Você não vira bi... Bicicleta. Sai rodando pelo mundo. Oi, mestre. Tudo bom? Bem-vindo. Mestre das Edites Salve. Salve, princesa. Tudo bom? Vamos lá? Ninguém é dicas de namorar esse Lorde? Ah, eu já falei, né? Pra você ser mulherinho, você tem que ficar com várias mulheres, né? Ele não fica com ninguém. Gastos. Ah! Tá tudo bem, irmão. Compreendo. Ah, coitado. Mestre das Edites Oficiais é novo por aqui, mano. Opa, seja bem-vindo. A gente tá reagindo a um filme aqui. Eu tô tentando dublar. Bom, eu tô lendo, basicamente. Isso, ela tanto te roubou. Tchau. 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 O que é isso?